Essa rua Sem céus, sem horizontes Foi um rio de águas cristalinas Serra verde molhada de neblina Olho d'água sangrava numa fonte Meu anel gravejado de brilhantes São os olhos do capitão Curisco E é a luz que incendeia meu ofício Nessa selva de aço e de antena Esteja flor, tô chorando suas penas Derretidas na insensatez do asfalto Mas eu tenho meu espelho cristalino E uma baiana me mandou de Maceió Olha, ele tem uma luz que me alumia Ao meio-dia, clarei a luz do sol Eu tenho meu espelho cristalino E uma morena me mandou de Maceió Olha, ele tem uma luz que me alumia Ao meio-dia, clarei a luz do sol E me dá o veneno da coragem Pra girar nesse imenso carrocél No voar e ser gás paralisante E saber que a cidade é de papel Pela luz do passado e do presente Viajar pelas veredas do céu Pra colher três estrelas cintilantes E entregar nas abas do meu chabel O varia, o negro do horizonte É tão brilhante A pedra do meu anel Olha, eu tenho meu espelho cristalino E uma baiana me mandou de Maceió Ao meio-dia, clarei a luz do sol 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 Eu tenho o meu espelho cristal Que uma baiana mandou de Marseille O alem tem uma luz que me aluno Quando é negu e é varinhado do sol Eu tenho o meu espelho cristal